Música Neste dia das crianças não faltou diversão para a garotada da Compensa 2 na Zona Oeste de Manaus. A atividade e uma das ações do projeto social foi dos mudadores de rua. A recriação foi na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quase mil crianças participaram. Música Diversão tinha de sobra. Elas dançaram, pintaram os rostos, pularam, ouviram historinhas. Muitos pais chegaram aqui bem cedo. Você vê a alegria estampada no rosto de cada criança, a cada momento. Só a felicidade deles estar aqui já é grandioso demais. É muito bom participar com as crianças, ter essas atividades. Elas ficam super animadas, né? Ter os brindes é muito bom. Essa foi a terceira edição do evento promovido pelo projeto Mudadores de Rua, que conta com 170 voluntários. A gente faz ações durante o ano todo e em datas comemorativas como o Dia das Crianças. Não é só entrega de brinquedos, é um dia recreativo, né? Elas vêm de nove às três da tarde, tem duas refeições, aí tem brincadeiras, esporte, cinema, pinturas, dança. Para, enfim, eles ganham do brinquedo. A próxima ação do projeto é no fim do ano para os moradores de rua. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela ou pela página do Facebook. Qualquer ajuda é bem-vinda. Prova disso foi o dia de hoje. Feliz que é criança! É, e a quinta-feira foi de muita brincadeira também na Vila Olímpica. Os pais levaram os filhos para uma manhã divertida. Teve de tudo por lá. Essa meninada só queria saber de uma coisa. Brincar. Claro, e sobraram brincadeiras. E também disposição. Você está com vontade de brincar mais de alguma coisa? Eu acho que sim. Não. Nem um pouco? Não. Aguenta mais? Sim. Hoje é dia que pode quase tudo, inclusive se pintar à vontade. O que você pintou aí no seu rosto? Uma borboleta. E aí você gostou? Gostei muito. Pode tudo. Hoje é dia das crianças. Para mim nada é se divertir. Pode se pintar à vontade? Pode pintar à vontade. Teve quem preferiu a leitura. O que você está lendo aí? Sobre o quê? Sítio do Bica-Pau Amarelo. Você está gostando? Sim. Os pais deram aquela ajudinha. E você está gostando dessa historinha? Estou. E aí ela vai conhecendo as histórias, aprendendo a ler. Mas convenhamos que festa do dia das crianças, sem ele, fica sem graça. Quem gosta do papai? Quem gosta da mamãe? Você que está aí? Olha o cara de Jaraqui. Eita, rapaz! Que dia inesquecível para a criançada. Teve esportes para todos os gostos. Fôlei, basquete e futebol. Teve bola no fundo das redes, também aqui no Tarumã. Onde 500 crianças se reuniram para curtir esse dia. E com o futebol, esporte número um no nosso país, que ensina também valores de cidadania. Como, por exemplo, perder, ganhar e às vezes empatar. Tanta felicidade, seja na piscina ou no campo, tem motivo. Muitos aqui passariam esse dia sem ganhar nada. Jogar foda. Independente do resultado. Independente do resultado. O que vocês querem é? Jogar e brincar. A condição financeira hoje não dá para dar o brinquedo, mas você dá amor, você dá atenção. E amor, aqui se dá e também se recebe. Jogar e brincar. Jogar e brincar. E é para lá que nós vamos, ao vivo, conversar com o nosso repórter, Juscelio Paiva. Muito boa noite para você, Juscelio. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, realmente uma festa muito bonita dos fiéis católicos aqui na área central da capital. Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Marcela, agora aqui em Manaus tem uma programação mais que especial. Esse dia é bem marcante, porque hoje também fez aí dez anos que a igreja de Aparecida, a conhecida igreja de Aparecida, se tornou o templo. O templo de Aparecida. E também, desde as quatro horas da tarde que nós estamos aqui, a movimentação realmente foi muito intensa. É intensa ainda, porque agora que vai começar a missa campal. Mas foi marcada mesmo pela procissão que reuniu, de acordo com a Arquidiocese aqui de Manaus, mais de dez mil fiéis. E foi o momento também que nós falamos com o arcebispo aqui da capital de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Sempre é bom louvar a mãe, estar com a mãe. Maria Mãe de Jesus, nossa mãe. Mãe do povo brasileiro. Por isso, o povo gosta tanto dela, né? E o dia dos dez anos do nosso templo também. Sim, esse lugar aqui é um lugar de reconciliação, de acolhida, sobretudo onde as pessoas vêm procurar a Mãe da Misericórdia, Mãe do Perpétuo Socorro, né? Que é a mãe Aparecida. Pois é, Marcela, 300 anos do jubileu da primeira aparição de Nossa Senhora Aparecida aos três pescadores lá no Rio Paraíba, lá em São Paulo. E hoje é comemorado aqui na capital e em todo o país. Mas aqui em Manaus a programação é especial também porque nós estamos aqui já posicionados porque daqui a pouquinho vai ocorrer a missa campal. Vai ser presidida pelo pároco do tempo de Aparecida também, pelo Dom Sérgio Castriani. É uma programação muito importante para os fiéis católicos aqui da capital, principalmente os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Agora, Marcela, para os fiéis católicos não acaba aqui não. A programação vai até o final de semana também, programação nas igrejas aqui da capital e até no final do mês também vai ocorrer uma feijoada aí para encerrar esse mês de outubro com chave de ouro. Nós vamos ficar com as imagens aqui porque a missa campal vai começar daqui a pouquinho, Marcela. E quem estiver aqui na área do centro ainda dá tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Bela manifestação aí, né, de religiosidade que a gente está precisando tanto. Esse foi o Juscelio Paiva ao vivo do bairro de Aparecida na área central aqui de Manaus. Jornal em tempo desse feriado fica por aqui. Desejando a você uma ótima noite. A gente se encontra amanhã, 18 e 15. A gente fica com mais imagens lá do Santuário de Aparecida aqui em Manaus. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.